O Observatório Cultural de hoje, eu converso com o DJ, guitarrista e produtor Esmeraldo Marques. Esmeraldo Marques ou Chico Corrêa? Quem é quem aí nessa história? Não, depende, na verdade. Esmeraldo Marques é meu nome pessoa física, né? O Chico Corrêa veio de uma brincadeira, de um pseudônimo, nome de fantasia, de 10 anos atrás, e que deu certo e eu acabei usando isso como uma marca porque começou a ter vários desdobramentos na área musical. Então, aí eu mantive. E quem encontrou quem? Você e a música? A música te encontrou ou você encontrou a música? Desde criança, eu sempre tive muito interesse por duas coisas, música e tecnologia. E eram duas coisas que minha família sempre evitou que eu tivesse contato. Então, eu só fui realmente ter contato prático com a música na adolescência, meus 15, 16 anos, na época, começa a querer ouvir rock, enfim, quer tocar guitarra, montar uma banda, a partir daí. E também, a usar computadores também nessa época, né? E aí, foi uma coisa bem compulsiva e, desde então, eu não parei. Mas o que é que você disse que sua família evitou esse contato? Por que esse medo, essa proteção? Não tem ninguém na minha família que seja músico. Minha família é muito grande. E essa própria coisa do músico ser uma coisa sempre marginal, né? Sempre teve essa visão. Eu acho que hoje está melhor. Mas o músico, o ator, qualquer coisa relacionada à arte, você sempre tinha essa desconfiança, né? Então, era aquela lógica que você pode até ser artista, mas você tem que se formar em alguma coisa, trabalhar no banco, ser advogado, qualquer coisa. E aí, eu fiz o vestibular para arquitetura, né? Foi a coisa mais próxima que eu encontrei da música. Eu tinha que escolher alguma coisa e, enfim, eu vi que a arquitetura se trabalhava com design, e o design fazia layout e se fazia capa de disco. Então, bom, essa é a coisa mais próxima da música. Então, eu fiz e vim morar aqui por isso, né? Fiz o curso pela metade e, depois, caí para a música e nunca mais voltei. E você tem uma origem meio difusa. Você é meio baiano, meio pernambucano. Como é que foi essa história? É, metade da minha família é baiana, né? Juazeiro, os avôs são diafrânio. E a família da minha mãe é de São José do Egito e migrou para Petrolina. Eu fui criado em Petrolina, mas fui registrado em Juazeiro. Na época, a maternidade melhora em Juazeiro. E, na verdade, as duas cidades são irmãs. Você atravessa uma ponte de sete quilômetros. É como ir de um bairro para o outro. É tudo muito próximo. E, para evitar confusões de território, existe um termo chamado PEBA. Então, existem vários artistas que são PEBA. São Pernambuco e Bahia. Um deles é um amigo meu, o Zé Manuel. O Zé também é de lá. Então, sempre houve essa brincadeira. Mas eu saí de lá na pré-adolescência para terminar o primeiro grau. Fui para Aracaju, Sergipe. De lá, vim para cá. Você chegou aqui em 1995? Cheguei em 1995 por conta de ter passado no curso de arquitetura, na UFPB. Já músico profissional quando você chega aqui? Não, não, não. Eu estava começando a tocar por hobby. Nunca tinha tocado em banda, tocava em casa. Muito curioso com música. Cheguei em João Pessoa, vi um ambiente muito fértil. Era muito comum ver todo mundo tocando um pouco, ter um violão e tal. Coisas que eu não via nos lugares que eu morei. A própria formação musical daqui é muito forte. A gente tem uma história muito boa com a UFPB. A UFPB é pioneira no ensino da música. Então, aproveitei o máximo que eu pude. Estudei violão clássico, estudei um pouquinho com Kaplan, a parte de composição. E anos depois eu fiz o vestibular e fui estudar música. Então, isso me ajudou muito. E outra coisa também é que a época que eu vim era uma época meio do mangue beat. Tinha essa efervescência da cultura tradicional e não sei o que, tal, tal, tal. E eu convivi muito com isso. Quando eu vim morar aqui, eu entrei num grupo chamado Tribu Etnos, que era um grupo que misturava muita coisa, muitas referências. O Vant e Vaz na frente. Isso. Meu grande amigo Vant. E eu acabei entrando numa salada cultural de uma pessoa muito cosmopolita. E isso mudou muito o que eu aprendi e o que eu consigo fazer hoje. Foram muitas convivências. O próprio Pedro Osmar, eu conheci o Pedro de Aguaribe. Ainda peguei, acho que, o finzinho do musiclube, quando o musiclube ainda ocupava aqui. Então, assim, foi muito rico para mim. A universidade foi só um pretexto para vir morar aqui. E, enfim, mas outras coisas foram acontecendo depois, né? Eu acho que o grande pulo mesmo foi quando, mais ou menos, em 2000, 2001, eu comecei a brincar com a música eletrônica e a música popular tradicional, né? E aí comecei a... Ah, dá para fazer uma coisa. Isso virou uma marca e chamou a atenção. Então, daí, montei banda, fui convidado para outros trabalhos. Cheguei a fazer trilha sonora, meio que criou uma marca, né? Enfim, fui jubilado duas vezes na universidade porque eu não conseguia assistir aula, né? Comecei a viajar, né? Cheguei a trabalhar com Cabroeira, que é uma banda que eu admirava muito. Cheguei a trabalhar com Totonho. Então, uma coisa foi puxando a outra e aí fui tendo mais oportunidades de crescimento, né? De conhecimento. Como é que se deu essa transição da música, será o hobby ou por um interesse mais apaixonado para se tornar um profissional da música? É, o profissional é a necessidade, né? Para mim, sempre o impulso maior foi, eu quero fazer isso, vou ver como é que faz, e aí fazia. Aí depois eu pensava, poxa, mas eu não estou ganhando dinheiro com isso. Tem que aprender a fazer outras coisas. Então, aí, o que é que entra a coisa do artista a se virar, né? Entender como funciona a lógica desse mercado e como você se posicionar, como você negociar, como você tentar colocar uma lei de sentido. Se você aprova, você recebe um recurso que pode lhe ajudar a desenvolver um trabalho, enfim. Isso foi dureza, isso demorou. Isso demorou bastante, né? Mas é um caminho natural, né? E o teu trabalho, assim, mais notório, que leva o teu nome, o teu nome artístico, o Chico Correia e o Electronic Band. Como foi essa fundação desse grupo que é, perdão, desse grupo que é tão disseminado no trabalho? Então, foi um desdobramento do que eu comecei a fazer em casa, no computador, se ampliando. Diga-se de passagem que a tecnologia na época era muito inferior de hoje em dia, né? Então, na época, a gente não tinha como comprar um laptop, era muito caro. Que ano é esse aí da Praia? Ah, de 99 e 2000. Então, a gente usava programa pirata, usava o que tinha. E aí, eu comecei a fazer essas mixagens, essas criações. Chamou a atenção do pessoal de um site chamado Manguetronic, em Recife, que era o pessoal do Mangue. Aí, depois, eu conheci o DJ Dolores. Fui conhecendo pessoas que tinham trabalhos afins. E aí, eu queria fazer isso ao vivo, né? E ao vivo, eu não queria chegar e ficar tocando CD, né? Tem que desmerecer o papel do DJ, mas eu queria a performance. E como eu tenho formação, eu toco guitarra também, enfim. Eu montei uma banda. Então, eu fui chamando um. A gente chegou até a banda com 11 pessoas, né? Bateria, percussão, baixo, a gente juntou. Uma big band e eletrônica. É, e aí que tinha a coisa do material produzido eletronicamente, junto com o que era tocado. E também, muito uso de efeito em tempo real. Eu usava muito efeito na voz da cantora, no sax, na bateria. Então, isso era uma coisa diferente para a época. E, de lá para cá, a banda passou por várias formações e também parou vários momentos, né? Agora mesmo, a gente está voltando após quase três anos parado. Mas, nesse meio tempo, a gente fez bons festivais. Eu lembro que, quando a banda começou, ela chamou muita atenção na mídia especializada em revistas nacionais, em jornais, Folha de São Paulo. Isso foi rendendo coisas legais. Então, o primeiro ano que a banda estava atuando mesmo, ela tocou nos três, um dos três principais festivais que haviam na época, né? Que era o Abril Pro Rock, em Recife, o Mada, em Natal. E, na sequência, o Team Festival, que é o grande festival da música independente, que era o antigo Free Jazz, do Rio de Janeiro. Que a gente foi tocar lá com, bom, vários artistas internacionais. A gente estava lá, né? Junto com White Stripes, Public Enemy, Beth Gibbons, do... Aquela banha de trip-hop, não lembro agora, do Potish Head. Então, assim, a gente, do nada... E era um corpo estranho você ser da Paraíba, estar fazendo algo diferente e chegar no Sudeste, que, de modo geral, sempre viu o Nordeste como uma coisa subdesenvolvida e tal. Então, a gente brincava muito com isso, né? A gente chegava ganhando o terreno com o nosso sotaque, né? Sem vergonha disso, usando isso como uma coisa de orgulho. E as coisas funcionaram. E daí foi desenvolvendo. Como na banda a gente sempre tinha essa coisa de ter um pouco do coco de roda, da ciranda, mas um pouco do jazz, um pouco da música eletrônica na época, a gente usava muita referência do drum and bass. A gente conseguiu abrir um leque de possibilidades gigantesco. A gente chegou a tocar em festival de cultura popular. Só de cultura popular a gente foi lá. Fizemos Jean Sérgio Posseguinhas e Campina Grande. A gente chegou a fazer raves no litoral do Brasil. A gente chegou a fazer festival de jazz, inclusive fora do país. Então, assim, como a gente tinha essas várias expressões, era até uma coisa meio um coringa, a gente conseguiu fazer muita coisa diferente, né? Então, foi um projeto que... E agora a gente está voltando já com outra roupagem, né? Outra formação. E acho que bem mais eletrônico que antes, né? Todo mundo está tocando algum equipamento eletrônico, até a cantora.